moça oi oi qual o seu nome? Sabrina Sato você tá bem? tô bem, como é que você tá Sabrina? tô bem também, como é seu nome? graças a Deus, meu nome é Albara Albara? prazer, um beijão Sabrina eu tenho um namorado que pena tchauzinho tchauzinho cara, por que você falou meu nome sempre, velho? você é ridículo, porra vai tomar no cu, cara